Teste da Elite 2 9mm que atira flecha e chum da cano liso de 12 polegadas. Essa flecha é uma flecha pintada, então ela entra bem justa, ok? Ó, praticamente nem aparece aqui, ok? Vamos cronografar aqui, ver o que ela vai dar. Tá com 240 bar, vamos atirar no meio do alvo lá, não sei se vai pegar no meio do alvo, mas vamos ver a velocidade e vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar para filmar. Vamos lá, teste. Flecha de 12 polegadas, 300 grains, pintada, cano de 12 polegadas, tá com 240 bar. Vamos atirar no segundo estágio, o alvo está a 15 metros e vamos ver o que vai dar de energia. Primeiro, segundo estágio, vamos ver a bordoada que vai dar, tá? Não sei se vai pegar no alvo, tá bom? Olha, pegou para a direita lá, né? Deu 389 FPS. Puta que pariu, vai dar uma força do cão. Agora vamos tirar aqui o chumbo... Vamos ver quanto gastou, né? Gastou 20 bar. 389 FPS, tá bom? Vamos ver aqui agora o chumbo também. Esse chumbo é um chumbo feito na coquilha de 100 grains, tá? Ele... Vamos ver a velocidade. Segundo estágio está com 220 bar, se eu não me engano. Deixa eu ver como ele está aqui agora. 230, mais ou menos. Cano é liso, tá? 625, agora vamos atirar no primeiro estágio. Então, vamos atirar mais um no segundo estágio, só para nós ter uma noção. Os outros três, né? Atira no mais baixo. Está com quanto? 110 ainda. 613. Ó, pessoal, vai dar em torno aí de 110 joules. Agora vamos... Vamos tirar no primeiro estágio três tiros, tá? 524. Esse chumbo entrou mais apertado, eu não sei o que vai dar. 5263. Esse aqui entrou mais morto. 5263. Está filmando. 527. 527. Bom, isso aqui foi a flecha. Foi a flecha em segundo estágio. Atravessou. Pegou ali, ó. Ixi, nunca sai não. Bom, vamos aqui ao alvo, ó. Parece-me que... Pegou três esparos aqui. Tá? Parece, não sei. Um aqui, ó. Dois aqui, não sei. Ah, foi dois aqui. Vou soltar bruto, né? Ó, foram três esparos aí. E dois aqui, ó. E a flecha, tá? Vamos lá. Rapaz do céu. Pegou lá. Está difícil de tirar. Mas... Vamos aí. Vamos lá. Aqui na sombra. Aqui foi a flecha. Aqui foi três esparos. Aqui foi dois, tá? Fecha a mão. Vamos ver se... Tirando flecha, tá? Vamos ver aqui. Um punho aqui. Fecha, ó. Tanto faz atirar flecha quanto chumbinho. É um punho aí. Tudo bem. Muito? Tudo bem. Muito bem. Obrigada. Lہ halo. Tak? Doante. Legenda Adriana Zanotto